Pessoas me perguntaram nas lives que eu fiz ontem, né, sobre Gabigol e Dudu, sobre a situação do Claudinho, né? Se o Claudinho realmente pode vir pro Flamengo, se o Claudinho realmente, o Flamengo vai fazer proposta pelo Claudinho, se vai ter proposta pelo Claudinho. Bom, deixando bem claro, falei sim com pessoas próximas ao empresário do Claudinho, que eu conheço e que conhecem o empresário do Claudinho. Falei sempre com as pessoas do Flamengo que eu costumo falar, né, quando eu quero ter alguma informação relacionada a Flamengo pra trazer aqui todas as respostas possíveis, né, pra vocês sobre a situação do Claudinho. O que que acontece do Claudinho? Como foi dito, né, pelos amigos Paparazzo e Júlio Miguel Neto, né, o Claudinho, ele interessa ao Flamengo sim, né, o Flamengo vai atrás do Claudinho mais uma vez, é bom a gente deixar claro, que mais uma vez o Flamengo vai atrás do Claudinho. O Flamengo já foi atrás do Claudinho? Pelo menos outras duas vezes. Isso é importante o torcedor do Flamengo saber. Por quê? Pra saber que o Zenit é um clube complicado de negociar. Não é um clube fácil de se negociar o Zenit. O Zenit, o clube russo, ele costuma apresentar dificuldades pros brasileiros tirarem jogadores brasileiros de lá. E o Flamengo é um desses exemplos. Porque o Flamengo já tentou insistentemente, duas ou três vezes, tirar o Claudinho do Zenit. Agora, uma coisa que eu trago pra vocês, que eu apurei de novo, e que eu sabia nas outras negociações, entre Flamengo e Zenit, porque quando me perguntaram, eu falei, eu vou correr atrás pra saber se o Flamengo realmente quer o Claudinho. O Flamengo quer, né, como disse lá o Paparazzo, o Júlio, o Flamengo quer o Claudinho. O Flamengo vai de novo atrás do Claudinho. É um meia que o Flamengo quer há muito tempo e que o Tite aprovou. Isso é importante deixar claro. Isso é uma informação importante. Porque agora, diferentemente das outras vezes, quem é contratado no Flamengo tem que ser aprovado pelo Tite. O Tite sempre é consultado quando há um interesse em algum jogador agora no Flamengo. Por quê? Pra dar essa autonomia ao Tite. Pra ele saber quem o Flamengo vai atrás, quem o Flamengo não vai. E pra ele, claro, dar o seu aval. Pro Flamengo ter ido atrás do Claudinho agora de novo, é porque o Tite aprovou o nome. É porque o nome interessa o Tite pra esse time do Flamengo. Agora, uma notícia que aí eu trago aqui pelos contatos que eu fiz, é que o Claudinho, ele segue com vontade de jogar no Flamengo. Se dependesse do Claudinho, nesse momento, ele defenderia o Flamengo. É o que eu falei com pessoas próximas ao staff do Claudinho. É o que eu falei já há um bom tempo, quando o Flamengo negociava com o Claudinho, que o Claudinho quer jogar no Flamengo. Então, isso é importante. O torcedor do Flamengo saber que o Claudinho, ele, vontade própria, preferiria ser transferido pro Flamengo do que jogar no Zenit. Isso é uma notícia que eu tenho. É uma notícia que eu apurei. O Claudinho gostaria de voltar ao Brasil. E nessa volta pro Brasil, o interesse maior do Claudinho é o Flamengo, que é o clube que já o procurou várias vezes. É o clube que vem mostrando interesse nele. E o Claudinho, e aí é bom a gente deixar claro, ele já defendeu a seleção brasileira. Então, dentro do staff do Claudinho, e até entre amigos do Claudinho, há um pensamento de que se o Claudinho voltar pro Brasil, se o Claudinho jogar no Flamengo, que é um time que tá disputando títulos completamente, ele vai ter mais visibilidade pra uma possível volta pra seleção brasileira. Então, o Claudinho, ele não pensa só em voltar ao Flamengo, porque ele quer jogar no Flamengo como nas outras vezes. Mas sim porque tem um ciclo de renovação na seleção brasileira. Seleção brasileira tá muito mal, muito mal, e tem um ciclo aí de dois anos até a Copa do Mundo. Então, teria sim também um interesse do Claudinho num possível retorno para a seleção brasileira. Então, juntaria sim o interesse do jogador, o staff não tem nada contra ele voltar pro Flamengo. O staff já deixou claro várias vezes, se o Flamengo vier atrás, a gente vai negociar. O staff do Claudinho já falou isso várias vezes, já negociou várias vezes. Mas, a contratação, ela ainda não foi, né, carimbada. Ela nunca conseguiu ser concretizada. Então, interesse do Claudinho tem. Interesse do Flamengo tem. E foi confirmado aí pelo Marcos Braz, pro Paparazzo e pro Júlio Miguel Neto, sempre dando crédito aqui, não quero roubar a notícia de ninguém. A notícia que eu trago, Claudinho quer. Isso é uma notícia minha, que eu apurei e que eu cravo pra vocês. Ele quer jogar no Flamengo. Ele quer voltar pro Brasil. O staff do Claudinho aceita negociar. Tá? Agora, tem um lado que é muito importante o torcedor do Flamengo saber. O Zenit, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Ele é um clube que tem muito dinheiro. O Zenit não precisa aceitar pequenas quantias para negociar jogador. Então, o Flamengo já foi atrás do Claudinho duas vezes. Duas vezes, de forma concreta. E o Zenit negou. Lembrando que numa dessas vezes, a proposta era de cerca de 20 milhões de euros, gente. 20 milhões de euros. E o Zenit negou negociar o Claudinho com o Flamengo. Então, é isso, percebe-se. E de novo, tá? De novo, falando com pessoas próximas aí ao staff do Claudinho, me deixaram bem claro. Cara, Thiago. Eles chamam de Thiago, né? Não chamam de pilhado, que são contatos antigos já. Cara, Thiago, o Zenit não vai facilitar. Vai continuar dificultando. Zenit não vai facilitar uma negociação. E agora, o valor que o Flamengo vai oferecer é menor do que 20 milhões de euros. Agora, o Flamengo cogita oferecer entre 14 e 15 milhões de euros. Então, não vai ser uma negociação fácil. Tem o interesse do Claudinho. E aí, muita gente vai falar, ah, pirhado, mas se tem o interesse do jogador, isso facilita a negociação. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já teve o interesse do jogador outras vezes. E a negociação não se concretizou. Sabe por quê? Porque no Zenit não tem essa do jogador mandar. No Zenit, quem manda são os donos. Eles são russos. Quando se fala de russo, a negociação é sempre mais complicada. Então, Claudinho quer. O staff do Claudinho aceita negociar. Claudinho e staff pensam em seleção brasileira para esse ciclo de Copa do Mundo de 2026. Mas o Zenit é complicado. E aí vai caber ao Flamengo tentar um convencimento do Zenit para trazer o Claudinho. E sobre a situação Gabigol e Dudu, muita gente ainda me pergunta. E Gabigol e Dudu, pirhado, o que vai acontecer? Eu vou falar agora para vocês. Eu peço só para todo mundo deixar o like, tá? A gente já tem 550 pessoas aqui na live num canal novo. Ontem a gente bateu 2.500 pessoas. Eu peço para todo mundo deixar o like na live. Tá bom, galera? Quanto mais like a gente tem aqui nesse vídeo, mais ele vai ser recomendado pelo YouTube e mais pessoas vão assistir. Então, por favor, todo mundo que está aqui, senta o dedo no like e se inscreva no canal Pilhado Esportes, tá? É o nosso novo canal aqui. Muita gente me pedia para lançar um canal só de futebol, porque eu estava falando muito de política, de outros assuntos no outro. E agora esse aqui é só futebol. Então, eu peço para você deixar seu like e já se inscrever agora no nosso novo canal Pilhado Esportes, que está com 90 mil inscritos em um mês e 10 dias de trabalho. 90 mil. Eu quero tentar chegar a 100 mil inscritos, pegar a plaquinha lá prateada em dois meses. E eu sei que a gente pode, conto com o apoio de todos vocês, já se inscreva agora para não esquecer e já deixe o seu like. Sobre essa situação do Dudu e do Gabigol, tá? Deixando bem claro, esfriou bastante, tá? O Dudu foi o principal obstáculo para essa negociação. O Dudu não quis sair do Palmeiras. É uma decisão meio óbvia do Dudu, gente, já que o Dudu negou o Cruzeiro, que oferecia muito mais que o Flamengo. Cruzeiro oferecia quatro anos de contrato para o Dudu. Ele teve a reunião lá com a torcida organizada do Palmeiras e ele decidiu ficar no Palmeiras. Então o Dudu, ele não quis. E aí uma coisa importante também para vocês saberem dessa negociação. O Flamengo não insistiu tanto. Parece que até o Flamengo percebeu que não seria um grande negócio para o clube. O Flamengo chegou a cogitar a situação, chegou a concordar com a situação. Isso eu trago aqui para vocês. Só que a reação da torcida do Flamengo e de alguns conselheiros não foi positiva. E aí a diretoria do Flamengo acabou adorando que o Dudu não aceitou e nem insistiu. Não teve um processo de convencimento. Por quê? Porque o Flamengo tinha outros nomes em pauta também. O Flamengo chegou a dizer para o Palmeiras que ele aceitaria uma troca com o Rony, envolvendo o Rony. Chegou a dizer que aceitaria uma troca envolvendo o Gustavo Gomes. Só que o Gustavo Gomes e o Abel Ferreira não abrem mão por nada. E aí o Flamengo percebeu. O Dudu, lesão grave. É 32 anos. Poderia ser que o Flamengo desce o Gabigol para o Palmeiras para ele ter a chance de ser decisivo nessa temporada, pegando um jogador que não teria tanta chance de ser decisivo. E aí o Flamengo colocou o pé atrás e o Dudu, tá? E o Dudu, é bom deixar claro, ele não quis. O Dudu bateu o pé. O Dudu deixou claro. Não quero sair do Palmeiras. E é uma situação bem óbvia. Eu mesmo dizia isso. Como que o Dudu vai aceitar jogar no Flamengo se ele não aceitou ir para o Cruzeiro? Ele tinha no Cruzeiro um contrato de quatro anos. Ele ia ganhar luva. Ele ia ganhar R$ 2,2 milhões de salário por quatro anos. E ele negou. E aí o Dudu? Não aceitou. Então, provavelmente, se não pintar nenhuma proposta do exterior, o Gabigol fica no Flamengo até o fim do ano. E aí, claro, sai de graça o Palmeiras. Isso já é informação, né? O Palmeiras já encaminhou uma proposta de assinatura de pré-contrato para o Gabigol. Ou seja, a tendência é que a partir do ano que vem o Gabigol seja jogador do Palmeiras. Muito torcedor do Flamengo me pergunta. Dudu vai para o Palmeiras... Dudu vai para o Palmeiras... O Gabigol vai para o Palmeiras? Provavelmente. Agora, o staff do Gabigol também espera propostas do exterior. Ou seja, a partir do dia 10 agora, 10 de julho, a partir de amanhã, o Gabigol abre a janela de transferências. E o Gabigol pode receber propostas do exterior. Então, seria um risco do Palmeiras. O Palmeiras não quer pagar nada agora para o Flamengo. Prefere esperar até o fim do ano. Seria um risco para o Palmeiras ter uma proposta aí do exterior para levar o Gabigol. E para a torcida do Flamengo, essa seria a melhor opção. Óbvio. O torcedor do Flamengo está louco para o Gabigol ir para fora do país, porque assim ele pode não brilhar num rival. Esse é o pensamento hoje do torcedor do Flamengo. Então, o Flamengo vai atrás do Claudinho. O Flamengo vai fazer proposta, mas o Claudinho é uma negociação muito complicada. Galera, eu peço like, hein? Peço like de todo mundo. Quanto mais like a gente tem aqui no vídeo, mais o YouTube vai recomendar, mais pessoas vão assistir. E eu preciso do apoio de vocês aqui no começo do canal Piliado Esportes, tá? Todo mundo que estiver aqui senta o dedo no like. É muito importante para a gente. E uma coisa que eu queria dizer, obrigado. Oi, Gris, pelo carinho. Tamo juntasso. O Dudu também mandando. Claudinho joga muito. Uma coisa que também é importante é que muita gente está me perguntando. Ah, mas e o Paquetá? O que o Paquetá vai... Ó, tem um que eu adoro aqui. É o tipo de gente que eu adoro. Que aí eu vou mandar na lata dele. Pilhado é ridículo o que você faz na Jovem Pan. Muita palhaçada. E é nítido que os outros componentes ficam incomodados. Que bom, André, que você acha ridículo o que eu faço na Jovem Pan, porque, pelo jeito, o público não acha. Porque a Jovem Pan, quando eu entrei lá, o público no YouTube batia 7 mil no máximo. Hoje a gente bota 40 mil, 100 mil, já botamos 200 mil. Pra você ver como a sua opinião pra mim não conta porra nenhuma. Olha que maravilha. Você não precisa assistir. Você não vai fazer falta nenhuma. Inclusive com essa energia negativa que você traz. Então, eu sou a favor de ter energia positiva. Se você é energia positiva, pode vazar daqui do canal Piliado Esportes, porque você não vai fazer falta. E na Jovem Pan, vai fazer menos falta ainda, né, meu amigo? Porque uma audiência que batia no máximo 7 mil, hoje bate 100, 200. Graças a Deus, meu trabalho é muito reconhecido lá dentro. E também pelo público na rua. Já você não vai fazer falta nenhuma pra mim. Olha que desagradável. Fica com a tua nuvem negra pra você. Fica com a tua energia negativa pra você. Que eu, com a minha energia positiva, vou conquistando muita coisa na Jovem Pan, nos meus canais, e você se lascando. Eu entendo. A vida do recalcado deve ser difícil. Deve ser complicada. Você não deve ter sucesso em nada. mas você tem que engolir o meu sucesso. Valeu, meu parceiro? Eu adoro esse tipo de mensagem. Olha aí, ó. Temos aqui o superchat do Kaique. Muito obrigado, Kaique, pelo seu superchat. O cara falar que não gosta do pilhado na Jovem Pan é brincadeira. O cara levantou o programa. Que honra, Kaiquinho. Brigadaço. É sempre bom, né? A gente botar esses recalcados no lugar deles. Tamo muito junto, irmão. Tamo junto. Aí o Dudu também. Aí a galera começa a comprar meu barulho, ó. Galego jantou o cara. O Dudu. André defeca pela boca. Olha aí, ó. É isso, Andrezinho. Realmente ficou ruim pra você a coisa. Agora, só pra trazer um outro tema pra vocês, tá? Que muita gente também me perguntou. Sobre a situação do Paquetá. Paquetá e Flamengo. Negociações continuam. O Flamengo não abriu mão do Paquetá, tá? Não abriu mão do Paquetá, o Flamengo. As negociações continuam. É possível, sim, que haja um acordo entre Paquetá e Flamengo, tá? É muito possível que haja um acordo. Agora, eu vou dar a minha opinião, que é diferente de muitos torcedores do Flamengo. Eu acho um absurdo, tá? O torcedor, o Flamengo, ir atrás do Paquetá na situação que ele tá. Porque eu já falei isso. Pro Paquetá estar aceitando ouvir uma proposta do Flamengo, aceitando jogar no Flamengo, pro Paquetá estar aceitando, isso quer dizer que ele sabe que a chance dele ser rigidamente punido é grande. Ou seja, parece que ele sabe que ele tá errado. Parece que o Paquetá e o próprio West Ham sabem que o Paquetá vai ser punido por uma coisa muito ilegal, que é o que acusam ele, a Federação Inglesa de Futebol acusou formalmente o Paquetá de um envolvimento num esquema de apostas. Então, o Flamengo aproveitar de uma situação que pode ser que ele esteja envolvido em algo muito ilegal pra fazer uma negociação, eu acho um absurdo. Eu acho feio, tá? De verdade. Eu acho legal a gente trazer a informação. A informação que eu trago é que as negociações continuam, só que, na minha opinião, o Flamengo se aproveitar de uma situação tão nebulosa como essa, eu acho desnecessário, até porque, provavelmente, se ele for culpado, se ele for julgado, ele vai ser banido do futebol inglês e sendo banido do futebol inglês, aí é uma certeza, tá? Pelo que eu já li da FIFA, a FIFA segue a punição do futebol inglês. Então, a punição do futebol inglês, ela vai ser expandida pro Mundial. Isso a FIFA já deixou claro. Até porque muitos jogadores punidos vão cobrar uma punição exemplar pro Paquetá. Então, a chance do Paquetá, tá? Isso é importante. A chance do Paquetá brilhar, ser punido no futebol mundial, ser banido do futebol, ela é grande hoje. E aí, o Flamengo, se aproveitar de uma situação dessa pra contratar o jogador, eu acho desnecessário. E eu acho que é uma munição que o Flamengo dá, sim, pros seus rivais pra questionarem a ética, pra questionarem o posicionamento da diretoria do Flamengo. Mas notícia, e eu tô aqui pra dar notícia, é, o Flamengo continua negociando com o Paquetá, ainda há, sim, a chance de um acerto do Flamengo com o Paquetá, e o West Ham, que é o clube inglês defendido pelo Paquetá, só aceita comprando. Ou seja, o West Ham comprou por 60 milhões de euros. Manchester City tentou tirar o cara por 100 milhões de euros. Não aconteceu a negociação por causa desse escândalo aí das apostas. Então, o West Ham sabe, pra ele tá abrindo negociação com o Flamengo, que não vai pagar nem perto de 100 milhões de euros, é porque o West Ham sabe que a punição vai ser severa pro Paquetá. Galera, eu peço like, tá? Like de todo mundo. todo mundo que tá aqui agora, se você puder, deixa o seu like, porque ele ajuda muito nas visualizações aqui do canal. Quanto mais like, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo. Mais pessoas vão assistir, mais pessoas vão conhecer nosso novo canal, que é o Pilhado Esportes, que eu abri há um mês e dez dias, e a gente já tá com 90 mil inscritos. Então, por favor, todo mundo que tá aqui, se você curte o meu trabalho, se você gostou da ideia de eu criar esse canal só pra futebol, deixe o seu like. Não deixa de deixar o like, porque ele ajuda muito a gente. O Rafael, ele manda, ah, mas o Paquetá pode ser banido. Se caso venha a acontecer, é claro que vai ter uma cláusula sobre esse caso. E não vejo nada demais nisso. E o Paquetá joga muito, não rende muito na seleção. Rafa, deixa eu dizer, você pode ter sua opinião, concordo com você, é claro que vai ter uma cláusula que se ele for banido, o Flamengo vai parar de pagar salário, mas eu acho que apelar pra um assunto como esse pra conseguir contratar o jogador, eu acho, eu acho errado. Mas eu entendo, e eu também concordo com você. Eu acho que que o Paquetá, ele, ele joga muita bola. Tecnicamente, faz muita diferença pro Flamengo. Olha o Renato, jornalista imparcial no futebol, é isso que precisamos, tamo junto, irmão, tamo junto, cactos. Ele manda, pilhado, tem a possibilidade do Paquetá ser punido na Europa e poder jogar no Brasil? Cactos, ó, eu já respondi isso aqui nessa live e vou responder de novo. Não tem. É muito difícil. Se o jogador é banido no futebol inglês, a FIFA, ela vai seguir a punição. Isso aí já foi deixado claro várias vezes. Várias vezes a FIFA já afirmou que se houver uma punição por algum esquema de aposta esportiva na Inglaterra, ela vai expandir essa punição para o mundo. Por quê? A FIFA não vai compactuar, até porque a FIFA tem patrocinadores de aposta esportiva. os patrocinadores de aposta esportiva, eles tomam o futebol hoje em dia. E é lógico que a FIFA não vai aceitar, tá, essa situação de ser banido no futebol inglês e não ser banido no futebol mundial. Isso aí eu já li entrevistas do presidente da FIFA, do Infantino, e ele garante um jogador banido no futebol inglês, ele vai ser banido no futebol mundial. Então, se você me perguntar isso aqui, Cactus, eu vou te dizer, ele provavelmente vai ser banido no geral. É banido no futebol inglês, a FIFA automaticamente ela vai expandir esse banimento para o futebol mundial. Ou seja, se o Flamengo contratar, é claro que vai ter uma cláusula. Ó, foi banido, Flamengo para de pagar salário. Mas eu discordo de aproveitar de um assunto tão nebuloso para negociar com o jogador. Galera, não deixa de deixar seu like, não. Seu like me ajuda muito. Quanto mais like, mais visualizações a gente vai ter. Então, eu peço, senta o dedo no like. Todo mundo que está aqui agora, deixa o seu like no vídeo, porque a gente vai ter mais audiência, vai ter mais visualizações. E, por favor, se inscreva no canal Pilhado. Tá? Para se inscrever é muito fácil. basta você clicar agora nessa palavra que está escrito aqui embaixo da sua tela. Inscrever. Está escrito embaixo da sua tela aqui. Inscrever. Clica nessa palavra que você não tem que pagar, não tem que se cadastrar. É só clicar nessa palavrinha aqui embaixo. Está bem embaixo da sua tela. Inscrever. clicou ali, você ajuda muito no meu trabalho. Você vai ajudar muito o canal Pilhado Esportes a crescer nesse começo. Para vocês terem uma ideia, nesse momento... Então, é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Flamengo, informações atualizadas e trago aí pelo jornalista Pilhado, o Thiago Asmar, trazendo sempre informações importantíssimas e quem puder passar no canal dele, se inscreva lá. É muito importante, fundamental a sua participação. A gente agora vai ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar like. Valeu, um grande abraço. Fui. Tchau.